Esses dias em uma das andanças pelas ruas de São Paulo, uma senhora me parou e me fez uma pergunta. Pera lá, você não é aquele candidato da vaquinha? Eu falei, isso mesmo, eu sou o Poit, prazer, o único candidato ao governo de São Paulo que não utiliza o seu dinheiro pra fazer campanha. Você também pode fazer parte dessa mudança. Doe pra nossa vaquinha. Acesse doepoit.com.br